Acima de tudo, desfrutar de futebol, ser mais um aqui no Rio Apo e ajudar a equipa a conseguir os objetivos. Esse é o meu grande objetivo pessoal. Acima de tudo, é voltar ao futebol e desfrutá-lo. Eu continuo a achar que vou ser mais um e estou para o que der e vier, como gostei de dizer, vou tentar passar a minha experiência e ajudar a equipa. Esse vai ser um grande objetivo. Traz um gostinho especial por ser na minha terra, na minha cidade, estar em casa. E é esse o ponto mais positivo, se calhar, desta escolha Rio Apo também, que é desfrutar do clube da minha cidade. Foi uma das conversas que tive como presidente, foi isso. O Rio Apo hoje em dia é um clube muito mais estável, é dos clube mais estáveis em Portugal. O percurso que tem feito nos últimos anos de Europa, as finais de taças, demonstra bem o crescimento que o Rio Apo tem tido nos últimos anos. E esse é o caminho que, acima de tudo, todos os brilhocondenses querem ver no clube da sua cidade. Tem tudo para dar certo, como se me costuma dizer. E são pessoas que, muitos dos jogadores do Rio Apo são pessoas que eu conheço, são amigos da vida fora do futebol. E a adaptação será sempre muito mais fácil. Como eu disse sempre, é desfrutar também do futebol, desfrutar da minha cidade e desfrutar do meu clube. E isso que eu espero no futuro é o Rio Apo continuar a crescer da forma que tem crescido nos últimos anos. E desfrutando da vida no futuro que eu gosto.